Quem Sou Eu Quem Sou Eu Quando as forças se esvaem Quem Sou Eu Quem Sou Eu Quem Sou Eu Quando estou no escuro Quem Sou Eu Em meio a tempestade Quem Sou Eu Quando me sinto só Quem Sou Eu Quem Sou Eu Me lembro em Tua presença E lembro de quem sou em Ti Elevo os meus olhos pro alto E com a minha boca declaro Me rendo em Tua presença E lembro de quem sou em Ti Elevo os meus olhos pro alto E com a minha boca declaro Eu sou filho de Deus Sou forte em Ti Sou forte em Ti Senhor Nada vai me abalar Eu vou continuar Eu não vou desistir Livre em Ti eu sou Sou escolhido Seu Pra Sua glória Pra Sua glória Que te adorar Debaixo de suas asas Eu estou No esconderijo do Criador Que proclama Sua glória Sua glória Sua glória Sua glória Forte vencedor Santo em Ti Senhor Santo em Ti Senhor Santo em Ti Senhor Filho amado Que te adora Debaixo de suas asas Eu estou No esconderijo do Criador Que proclama Sua glória Aleluia 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 Eu sou filho de Deus Sou forte em Ti Senhor Nada vai me abalar Eu vou continuar Eu não vou desistir Livre em Ti eu sou Sou escolhido Seu Pra Sua glória Eu sou Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Sou forte em Ti Senhor Nada vai me abalar Eu vou continuar Eu não vou desistir Livre em Ti eu sou Sou escolhido Seu Pra Sua glória Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.